Música Se tivesse que eliminar algo extremamente indesejável no seu corpo, o que seria? Celulite, lógico. Por quê? Ué, porque incomoda, é feio. E não é só no bumbum, nas pernas também, né? Celulite, óbvio. É, e por quê? Porque fica feio, e a mulher gosta muito de estética, de ser bonita, né? E a gente quando vai para a praia, principalmente, chega no verão, vê todas essas buracadas, é terrível. Tiraria do meu bumbum as celulites. Me deixaria, não só a mim, mas o meu marido muito feliz. Para combater a inimiga número um das mulheres, vamos conhecer os tratamentos para celulite que estão em alta, que prometem melhorar a aparência daqueles furinhos. Antes de passar por uma sessão, o ideal é procurar um dermatologista para fazer uma avaliação da sua celulite. Depois, procure uma clínica de estética que tenha aparelhos e profissionais capacitados. A endermologia é um tratamento que está em alta. É realizada através de um equipamento que massageia a pele de forma profunda, atingindo a gordura localizada. Ao mesmo tempo, realiza a drenagem linfática, que ativa a circulação e o sistema linfático. A sessão dura 40 minutos. A gente tem uma drenagem mecanizada, que é um mecanismo chamado endermologia, que está muito avançado hoje em dia. E isso vale muito a pena. Aliás, tem trabalhos modernos hoje que atribuem à drenagem linfática, tanto mecânica quanto manual, um grande papel no tratamento da celulite. O aparelho de radiofrequência, em conjunto com infravermelho, sucção e massagem mecânica, induz a saída da gordura da célula, tratando a flacidez. Diminui as medidas, melhora o contorno corporal e a textura da pele. A sessão dura 40 minutos. É difícil você fazer a mesma coisa em cada paciente. Uma precisa mais de skin tightening, que é o quê? É a retração da pele. Então, a gente usa equipamentos que provocam calor na pele e fazem com que os septos fibrosos se retraiam. Septos que estão no meio do tecido conjuntivo. Então, esse septo, ele retrai e a pele fica mais firme. Isso é muito bom. Agora, se a pessoa tiver uma pele firme e só tiver gordura, então nós vamos usar laser, vamos usar ultrassom para reduzir a gordura. Então, tem muitas coisas legais. O ultrassom combinado com correntes elétricas retira a gordura de dentro das células. O estímulo elétrico faz com que esta gordura saia do organismo com mais facilidade, ou pelo suor, ou pela urina. A gente vai melhorar tanto o aspecto da pele, aquele aspecto que tem um aspecto de casca de laranja, vai diminuir o tamanho das gorduras, o tamanho das células de gordura, e assim vai deixando a pele mais firminha, mais uniforme. Os especialistas lembram que todo tratamento deve ser feito combinado a hábitos saudáveis. E a clínica de estética, óbvio, está aqui para ajudar, mas não faz milagres. Faz uma parceria com o paciente. Para saber mais sobre beleza, acesse www.minhavida.com.br